Vamos festejar o Natal e dar boas novas ao ano novo que vem Vamos abraçar o irmão, pois é tão bonito o sorriso de alguém É a difusora no ar, uma nova estrela vai brilhar Então deixa eu te dizer que o melhor vai começar Porque Deus está aqui, então vamos ser felizes É Natal, ano novo, vida nova é a difusora É Natal, ano novo, vida nova é a difusora 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 Por favor, ó, 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 ó